Hoje nós vamos bater um papo sobre como manter a saúde em dia, na melhor idade. E o nosso primeiro convidado é o professor de Educação Física, Leandro Farias, que vai nos falar um pouco de como se exercitar depois dos 60 anos. Além de nos passar alguns alongamentos para fazer sentado e em pé. E já que eu estou em pé, eu vou recebê-lo aqui agora. Oi, meu amigo Leandro, bom dia! Olá, tudo jóia, Cleide, bom dia! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui em casa. Leandro, depois que a gente chega na terceira idade, já aproximando da quarta, se bem que nem sei se existe isso, a gente tem uma tendência a acomodar mesmo. A não ser para nós católicos, que temos o hábito de rezar, andar e rezar, muitas vezes eu já peguei aí nas pistas de caminhada, pessoas andando e rezando. Com o tercinho, acho esse hábito muito lindo, né? Muito legal. Mas tem pessoas que falam em caminhada, eu falo, gente, mas que coisa chata é a tal de caminhada. Como é que você reverte essa ideia na cabeça das pessoas nessa idade? Acho que, assim, principal, a pessoa precisa ter a consciência da importância da atividade física na vida dela. Infelizmente, hoje, ela vai ao médico e o médico dá a opção para ela. Ou você faz exercício ou você vai ter que tomar remédios. Ou você faz exercício ou em algum momento você vai precisar passar por alguma cirurgia. Então, as pessoas acabam recorrendo à atividade física ou por bem ou, infelizmente, por uma indicação médica por causa de alguma patologia. Então, ela precisa entender o quanto a atividade física é fundamental na vida dela. E nesse caminho que o médico falou, você tem que fazer alguma atividade física. Eu acho um saco fazer isso. Mas no caminho, eu posso aprender a gostar? Com certeza. Nunca é tarde para a gente aprender algo novo, né? E o exercício não é diferente. Todos os exercícios, ele tem uma base de movimento. E a gente consegue fazer as adaptações. Então, qualquer pessoa com qualquer limitação, sendo um problema de joelho, de coluna, ou simplesmente o sedentarismo, obesidade, nada disso vai ser um bloqueio para essa pessoa para que ela não faça exercícios. Ela consegue, de uma forma adaptada e iniciando, e o corpo dela vai se preparando, vai se condicionando, até gerar um fortalecimento e ela começa a sentir o corpo mais firme, um pouco mais de força, de estabilidade, de equilíbrio. Então, essa preparação, esse condicionamento, ele é adquirido no dia a dia. É um processo gradativo, lento, é um passinho de formiguinha, mas todo dia fazendo um pouquinho, a pessoa começa a melhorar em muito a qualidade de vida dela. E o que eu posso fazer de pé, todos os dias, para eu ir nesse ritmo de formiguinha que você disse? Ó, para uma pessoa que está começando agora, vamos pensar assim, a pessoa está completamente sedentária, a gente precisa estabilizá-la, que ela fique firme para que ela consiga executar os movimentos. Por causa da labirintite. Isso, por exemplo, uma labirintite. Então, aqui, ó, um banco, nós vamos usar apenas para apoio. Ó, de lado, nós vamos apoiar a mão para ajudar no equilíbrio, a outra mão na cintura. Você vai fazer comigo? Vou, vamos pegar o outro banquinho, então? Bora lá. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer assim. É. Apoiou a mão, a outra mão na linha da cintura, alinha o corpo, e nós vamos elevar o joelho o mais alto que você conseguir, e a gente pode fazer tanto de uma forma isométrica, o que é isometria? É só você segurar, não precisa realizar o movimento, ou você pode fazer de forma dinâmica. Subiu, desceu, vai tocar o calcanhar no solo e vai fazendo esse movimento. Leandro, quantas repetições? A ideia é que você faça até chegar num ponto em que você tem uma fadiga, musculatura, câncer, você vai parar. Então, não existe, assim, para um iniciante, principalmente uma pessoa sedentária, ah, eu vou fazer 15, 20 repetições. Você pode começar respeitando o seu limite. Fez uma quantidade, sentiu um cansaço, para, faz a outra perna, e a gente continua fazendo os movimentos dessa mesma maneira. Eu não tenho um banquinho lá em casa, eu posso apoiar na mesa? Pode apoiar na mesa, em qualquer lugar, até na própria parede, aonde você conseguir sentir, né, que você está firme, que você consegue realizar o movimento, de uma forma segura, você pode estar fazendo. Outro movimento, bem tranquilo também, a mão também apoiando, mão na cintura, e nós vamos fazer assim, só a pontinha do pé tocando o chão, lateralmente, isso. Agora você vai tentar elevar um pouquinho mais alto, da mesma forma, pode fazer sem a repetição, só na isometria, já vai estar ativando a musculatura, esse músculo vai estar sendo solicitado, e depois você começa a fazer as repetições, tocando a ponta do pé no chão, e vai elevando, sempre tentando elevar o mais alto que você conseguir. Também está ativando essa musculatura, então assim, respeitando o limite da pessoa, quantas repetições ela conseguire, o interessante é você fazer as duas pernas da mesma maneira. Se você fez cinco, cinco repetições do outro lado, se foi dez, dez, e aí a gente vai tentando manter essa igualdade de repetições, para que o fortalecimento seja igual em ambos os lados. Qual que é a importância desse músculo ser trabalhado? Quando a pessoa, o processo de envelhecimento, ele é definido como um processo degenerativo ininterrupto. Então, todo dia, alguma célula do nosso corpo, ela está morrendo, ela está... Nosso corpo começa a perder força, perder densidade óssea, então o fortalecimento, ele é necessário para que a gente consiga executar as coisas simples do dia a dia, como simplesmente ir no mercado, fazer uma compra, carregar a sua própria sacolinha do mercado, você conseguir, às vezes, agachar para pegar alguma coisa no chão, deitar na cama, sentar no sofá da forma correta, de uma forma que você consiga realizar as coisas simples, porque com o passar do tempo, a gente começa a ter dificuldade até para levantar da própria cama. Às vezes, se for brincar com o neto, se for fazer algum movimento um pouco que exija um pouco mais de flexibilidade ou de força, a pessoa não tem tanta dificuldade. Ah, tá. Aconteceu um caso com uma amiga minha, que também está na minha idade, e ela estava me relatando que ela foi fazer uma atividade física na piscina e usando macarrão, tudo certinho. Estava numa boa lá, de repente, quando ela saiu, que ela subiu a escada, que tinha um espaço, assim, para ela, tipo, molhado, para ela poder sair, ela não conseguiu sair. Eu falei, ué, mas como assim? Você estava fazendo exercício dentro da água? Não, eu parei, não teve como eu sair. Isso foi por causa da água? Quando a pessoa está fazendo atividade dentro da piscina, a vantagem de estar dentro da água é que você diminui a sobrecarga do seu peso, né? Você consegue ficar ali, realizar os movimentos com menos compressão, no joelho, na coluna. Então, facilita os movimentos. Quando ela sai, às vezes, por ter executado alguns exercícios e tem todo um empuxo na hora de sair da piscina, aquele esforço final na hora de sair, que a água tende a segurá-la dentro dela, então, ela pode ter feito um esforço extra, onde a musculatura dela pode ter falhado, tanto pela quantidade de exercícios ou pela força excessiva que ela fez no final. Como a musculatura ainda estava num processo de fortalecimento, de condicionamento físico, ela pode ter falhado por isso, pela quantidade ou pela falta da força mesmo do condicionamento no momento. Agora vamos fazer algum exercício sentado. Esse parece que é melhorzinho, né, gente? Vou sentar aqui no meu cantinho e você vai fazendo aí e eu vou observando. Eu trouxe um pezinho aqui. A ideia do peso é pra gente ter um pouco mais de apoio. Quando eu seguro qualquer coisa aqui na frente, eu tô usando o halter, mas quem tiver em casa pode pegar um pacotinho de arroz, né? Qualquer coisa que ela consiga projetar à frente. Por que que eu vou segurar esse na altura do peitoral? Pra me dar mais equilíbrio. A ideia é de um exercício de sentar e levantar. Eu vou fazer o movimento como se eu fosse sentar no sofá, somente aproximar e tocar. E levanta novamente. E a ideia é igual passei no exercício anterior. É tentar fazer essa repetição no seu limite. Ah, eu consegui fazer só três, consegui fazer cinco repetições e continuar executando. Ah, cansei. Senta, descansa, respira um pouquinho. Leandro, quantas vezes eu devo fazer esses exercícios? Gostei dessa parte, sentei. Aí, a pessoa pode repetir. Por exemplo, ela conseguiu fazer cinco vezes. Para, descansa uns 30 segundos, um minutinho. Respirou. Se ela ficou ofegante, respeita sempre esse limite. Deixa a respiração voltar, baixar a frequência dela. Levanta e reinicia. Pode estar começando fazendo duas vezes com cinco repetições. Ah, eu vou treinar todo dia? A princípio, não. Você pode começar fazendo uma sequência de quatro, cinco exercícios. E ali, a pessoa para, descansa num dia. No outro dia, ela repete os mesmos exercícios. Até criar um hábito, ela vai sentir uma tonificação na musculatura, né? Um condicionamento. E ela vai repetindo isso até ela conseguir melhorar. Um outro exercício que a gente pode tentar fazer, no mesmo princípio de sentar. A gente vai ficar em pé e vai elevar um joelho. E a ideia é sentar, estabilizando, freando esse movimento e descer da maneira mais lenta possível. Fiz com a perna, levantei. Levanta a outra perna, elevou. E vai descendo, freando. Isso daqui já vai solicitar um pouco mais de força muscular. Muita força, pelo que eu estou vendo. Não um pouco, não. Então, a pessoa, para estar começando, ela não precisa fazer isso. Ela pode simplesmente descer, né? Triscou, no sofá, no banquinho, em que ela consiga executar, descansa. Esse aqui já é um pouquinho mais avançado. Ela já pode estar fazendo com duas semanas de exercício, tá? Um abdominal muito legal de se fazer também, sentado. Segurando no banco, assentado bem na pontinha. E a gente vai fazer o quê? Só tirar os pés do chão. Elevou. O mais alto que você conseguir, desceu. Respira um pouquinho, eleva, segura uns dois, três segundinhos e desce. Ah, Leandro, eu achei pesado. Eu não tenho força para poder tirar os dois pés do chão. O que a gente faz? Vai fazendo alternado, como se estivesse fazendo uma corridinha. Triscando só a pontinha do pé no chão e sobe o joelho. Sempre projetando o joelho para cima, o mais alto que ela conseguir. E aí, gradativamente, a gente vai fortalecendo essa musculatura. Ah, tá. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar. É verdade que quando a gente começa a fazer exercício, libera hormônios que dão sensação de felicidade? Sim, a endofina, né? A gente começa a praticar os exercícios e, com o tempo, a gente começa a ter essa satisfação. Porque a gente preocupa muito com a imagem. Só que quando a gente começa a perceber realmente, visualmente, a diferença no corpo, né? Nossa, apareceu um músculo aqui, apareceu uma definição na minha perna que não tinha. E isso vai servir de estímulo. É extremamente prazeroso você começar algo e ver resultado. Quando você vê diferença, a pessoa começa a ficar muito mais empolgada, muito mais feliz e disposta a continuar. Porque nada melhor, né? Mais gratificante do que ter resultado. Escolher frutos daquilo que a gente tá fazendo. Agora, a pessoa que tá aí com 65 anos, que já tá com a pele, com as ruguinhas e tudo mais, ouve você falar assim, nossa, você vai ver que vai aparecer músculo, isso e aquilo outro. Tá pensando assim, as minhas ruguinhas também vão sumir? Não vão, né? Já é um pouquinho mais complicado, porque assim, às vezes a pessoa, como o processo de envelhecimento, ela vai perdendo essa massa muscular. Então, a alimentação é extremamente importante. Se a pessoa segue a atividade física com esse casamento, com uma boa alimentação, o corpo dela vai mudando. Porque a tendência é a gente perder esse volume muscular, perder a força muscular e sentir mais dificuldade. É igual a pessoa que começa, ela está completamente sedentária e ela perde essa força muscular e ela começa a arrastar os pés no chão. Aquilo ali é perda muscular, né? Então, quando você inicia o exercício, você começa a fazer esse fortalecimento, a alimentação adequada vai fazer com que essa massa muscular, ou que você mantenha, que eu acho que já é muito interessante, principalmente numa terceira idade, não perder massa muscular já é ótimo. Se ela conseguir aumentar, melhor ainda. Eu falo que é um extra. Ah, tá. Agora, o pessoal está nos vendo em casa lá e deve estar pensando assim, ué, para que eu vou fazer esse tanto de exercício, se já eu me exercício o dia inteiro? Eu saio daqui da cozinha, eu vou para o tanque, eu saio do tanque, varro o terreiro, eu saio daqui e corro atrás do cachorro, eu faço um monte de coisa em casa. Preciso disso não, menino? São coisas diferentes. Você fazer uma atividade física, você ir ao supermercado a pé é uma coisa, você passear com o cachorro é uma coisa. Agora, o exercício, ele existe toda uma periodização. A gente precisa treinar com frequência, igual falei, nós vamos começar um dia sim, um dia não, uma quantidade X de repetições que vai ser do seu limite, da sua força, do seu condicionamento. Cinco repetições, oito, dez, quinze, vinte, vai depender de todo o seu desempenho. Então, assim, a gente precisa fazer um processo de evolução dos exercícios, igual eu expliquei, a gente começa descendo com as duas pernas, depois a gente aumenta a intensidade, eu vou começar a descer com uma perna só, para poder aumentar esse estímulo. Então, assim, existe todo um processo evolutivo de treinamento. A atividade física não, é sempre pegar o cachorrinho passeando, a intensidade é uma intensidade baixa, você está caminhando em uma velocidade bem tranquila, bem lento. Para, faz uma fofoca com o que a gente encontra. Para, conversa com alguém, né? Então, tudo isso, ele acaba interrompendo essa evolução física do nosso corpo. Então, ele não conta como um benefício para a nossa saúde. Você pode até estar caminhando, deslocando, passeando, mas ainda assim não considera um benefício para o nosso corpo. É comum a gente confundir a fadiga muscular com preguiça? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, vamos fazer qualquer coisa, vamos para a Caldas Novas? Ah, não, estou com a preguiça. Qualquer coisa, ah, não vou não, estou com preguiça. É comum confundir as coisas? É, a preguiça, ela está muito relacionada aos hábitos, né? Então, se você tende a conviver com pessoas que são sedentárias, que geralmente não tem esse estímulo, o que você faz no seu dia a dia, a sua alimentação, a sua rotina, se você gosta de ficar, sei lá, 5, 8, 10 horas do dia deitado, tudo isso vai colaborar para que você continue inativo. Então, você sempre vai estar indisposto a fazer um exercício físico, porque o seu corpo já está acostumado com aquele loop, né? Com aquela rotina, sempre fazendo as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, dia após dia, você não consegue fugir daquele loop e da sua rotina. Então, acaba se tornando uma barreira muito grande você quebrar essa parede e sair, olhar para o mundo afora, iniciar algo novo. Leandro, já tive uma experiência comigo mesma, é o seguinte, eu tenho que dormir 6 a 7 horas por dia. Quando eu durmo um pouco mais, eu levanto com dor no corpo. Por quê? O nosso corpo, ele tende a ficar inerte, né? Quando você deita e você passa muito tempo, os nossos ossos, o nosso corpo, ele acaba entrando num ponto de fadiga, de relaxamento muito grande. Então, quando a pessoa não tem esse fortalecimento muscular e ela vai tentar levantar, ela acaba se sentindo um pouco incomodada. Ah, tá. Porque o corpo dela, simplesmente, ela não tem, às vezes, esse condicionamento de levantar. Eu estou deitado muito tempo, quando o meu corpo relaxa, você fica ali, é conveniente ficar deitado. Quando você levanta, a musculatura, né? Às vezes, o nosso corpo, ele tem desigualdade de força. Ah, tá. Um músculo é mais forte do que o outro, então você tende a sempre usar mais esses músculos seus, do seu dia a dia. Quando você precisa dos outros músculos, você vai sentir, às vezes, suas articulações estralando, você sente um desconforto na coluna, você sente até um mal-estar. Então, assim, por estar deitado e levantar, vai, nossa, mas que dor, né? Mas é por causa dessa descompensação de força. Tá. Outra coisa que eu queria saber, vida sedentária demais, provoca cãibra ou é mito? Sim. Cãibra é uma coisa bem interessante de se dizer. São três fatores que provocam cãibra no nosso corpo, né? Primeiro delas, é inversão térmica. Você está com o seu corpo quentinho, entrou numa piscina gelada. Após um tempo que você estiver dentro dessa piscina, a queda de temperatura do seu corpo, ela pode induzir a uma cãibra, porque a tendência do frio é gerar retração do músculo. Então, você pode ter uma cãibra pela perda de temperatura. O segundo ponto, a falta do potássio, né? Que é o famoso comer as bananas para evitar cãibra, né? A maçã também, tem algumas outras frutas riquíssimas em potássio. Então, a deficiência do potássio pode gerar a cãibra também. Por quê? O sódio faz a contração do músculo. O potássio, ele é responsável pelo relaxamento desse músculo, no nosso processo químico. Então, quando a pessoa tem muito sódio e ela faz a contração muscular, e ela falta o potássio, a tendência desse músculo é continuar contraindo. E você não consegue fazer esse relaxamento e voltar ao movimento. Então, isso é uma cãibra, é uma contração involuntária. E um outro fator é a falta de atividade física, a fraqueza muscular. Então, quando a pessoa, ela inicia um exercício, por exemplo, eu estou com a minha musculatura do abdômen muito fraca, eu começo a fazer abdominais, ela pode me induzir uma cãibra por falta desse condicionamento físico. A mesma coisa com a panturrilha, com a musculatura da perna, nas costas, então, assim, peitoral, dependendo do fortalecimento, do condicionamento dessa pessoa, ela pode ter cãibras por falta de fortalecimentos. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação, foi muito proveitosa, aprendi muito, e eu acho que muita gente aí de casa também aprendeu, né? Não aprendeu? Então, eu quero que você volte mais vezes. Obrigado. E da próxima vez eu não vou ouvir de salto, não. Tênisinho, vamos treinar junto. Vamos, sim.